Combatentes, segue mais um vídeo. A versão do exército, vai avaliar o Black Hawk, armado. Essa versão do Black Hawk, possui vários aprimoramentos, como as asas com 4 pontos para o transporte de uma variedade de armas, entre eles lançadores de foguetes e mísseis a superfície, como a .g.m.114 e o FIRE. Também possui uma torreta do sensor eletro-óptico, infravermelho montada no nariz, metralhadoras de 6 canos Gatlin, montadas na porta, dispensores de FLIR e saídas dos exaustores modificadas. No período de 7 a 17 de outubro, uma equipe do Comando de Aviação do Exército, liderada pelo seu comandante, o general Ricardo José Negri, que é piloto de HM2, estará nos Emirados Árabes Unidos avaliando a versão armada do 60 Black Hawk, desenvolvido pelo Centro Avançado de Manutenção Militar, reparo e revisão de Abu Dhabi pois seria multifunções. Podendo usar Black Hawk, utilitários e armá-los, ou vice-versa, precisamos comprar plataforma de combate propriamente dito. Uma integração com a FAB, pode facilitar o treinamento e intercâmbio entre pilotos, e pessoal da manutenção. Teríamos uma padronização nesse tipo de arma. Lembrando quanto melhor mais caro, principalmente sua manutenção. Comentam aí combatentes. Seria uma boa opção para nossas forças armadas? Então combatentes, por hoje ficamos por aqui. Agradeço a todos, e que nosso Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, combatentes, Brasil. Agradeço a todos, e que nosso Deus nos abençoe.